Olá pessoal tudo bem estamos aqui em bonito aqui vou apresentar um local interessante para vocês aqui que eu sempre passo aqui na frente e bonito não é só conhecido como no turismo também só no turismo também tem a culinária tem muitas lojinhas interessantes e hoje vou mostrar um local interessante para vocês aqui ó que a cachaçaria de bonito vamos entrar lá mostrar para vocês mais tipo assim como é feita cachaça as bebidas regionais aqui e vamos conhecer beleza espero que você goste do conteúdo aí já dá aquele joinha aí no like aí e comenta aí no vídeo aí após assistir se você achou interessante beleza vamos lá vamos conhecer a cachaçaria de bonito e eu vou mostrar para vocês aqui tudinho sobre a cachaçaria aqui de bonito olha só que fachada linda e vamos lá vamos entrar na loja como conhecer a loja aqui olha só que legal boa noite boa noite como você chama júnior 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 vai apresentar a loja aqui para gente aqui da cachaçaria de bonito aqui vai apresentar um pouco para vocês aqui sobre as bebidas da cachaçaria de bonito e seja bem-vindo nós somos uma loja de cachaça artesanal nós mesmos quem fabricamos as cachaças elas são cachaças sumatogrossense e sem aditivos químicos então a nossa cachaça nós não adicionamos químicos e nem colantes aqui nós temos um mostruário da flora do Mato Grosso do Sul e do Brasil então a gente tem os sabores mais típicos como hongurana canela catuaba e algumas raízes e cascas e frutas daqui da região do Mato Grosso do Sul mais específico de bonito a guavira é uma fruta doce que a gente colhe num período de novembro e é muito comum e bonito em região todo mundo sair para catar a guavira em novembro depois você pode usar a guavira tanto no suco e em outras culinárias mas é muito comum na cachaça então essa é a típica guavira na cachaça no entanto aqui na de bonita cachaça nós fazemos também a guavira desidratada que é feito com a casca da guavira ela não fica com o teor adocicado e conserva todos os aromas da guavira nós também produzimos alguns outros produtos que são os licores então nós temos o licor de guavira nós temos outros sabores de licor também como o licor de maracujá que a gente deixa ainda com a semente e com a polpa porque é onde tem as propriedades calmante e relaxante então o licor no final do dia né isso na Itália se usa muito o licor depois da você almoçar, jantar ajuda na digestão é muito bom exatamente tem gente que usa como sobremesa né depois de uma exceição ou até antes nós temos uma parceria com o Atrativo Turístico Rio da Prata e Estância Mimosa que eles fabricam o doce de leite que todos os visitantes adoram então a gente fez o licor com o doce de leite do Rio da Prata e da Estância Mimosa é uma delícia, tem que vir provar e detalhe, todos os produtos da nossa loja nós temos degustação você precisa provar algum hein? vou provar com certeza nós temos o licor da flor de hibisco porque nós gostamos de fazer também utilizar produtos bem naturais sem corante então nós fazemos licores de flores comestíveis, pães que é o hibisco, aquela flor vermelha que o pessoal faz muito chá e também nós fazemos o licor de uma flor chamada clitória olha o tom da cor dela, que bonito essa flor é uma flor de um tipo de ervilha asiática é uma crepadeira e ela chama clitória ternáquia nós fazemos o licor e depois pode ser servido com limãozinho que ela ainda muda de cor e tem um efeito olha só as nossas cachaças especiais tem uma cachaça aqui que eu estou vendo que tem a gruta que a gente tem em volta exato, essa gruta do lago azul é um passeio símbolo da cidade de Bonito ela está dentro da nossa cachaça especial que é a nossa clássica e também, olha essa é uma ave, que é o Udu de Coroa Azul que são os dois símbolos da cidade de Bonito o Udu de Coroa Azul e a gruta do lago azul legal e agora vamos fazer as degustações? vamos, vamos e só uma perguntinha, há quanto tempo vocês estão aqui já trabalhando mandando cachaças aqui em Bonito? a nossa loja em Bonito inaugurou agora no final do ano passado em dezembro, né? mas essa paixão vem de muito tempo vem da família, né? o meu bisavô tinha lá no Ike mas eu não trabalhava com cachaça e agora, na minha geração, juntei com alguns amigos eu tenho mais dois sócios e a gente tem esse prazer de manusear e fazer toda essa alquimia com a flora local e aqui, qualquer turista chega aqui e pode conhecer a loja vir e fazer uma degustação, né? exatamente o nosso intuito é um tour da experiência, né? nossa loja não é muito grande mas é o suficiente pra pessoa provar tudo e conhecer um pouquinho aqui do local e poder escolher um presente pra levar pras pessoas conhecerem algumas coisas aqui que nós temos a oferecer e só lembrando que a loja fica bem próxima aqui do... lá Bonito, aqui próximo da praça é... bem localizada e você encontra a loja muito fácil aqui exatamente aqui a gente já deixa os sabores das cachaças, ó, esposa que é um local de degustação então quando o visitante chega, é aqui que a gente traz ele pra provar e decidir qual que ele vai mais, né? ter ali o prazer de degustar então eu vou pôr a guavira pra você degustar sim, sim ok? que é a nota bem regional árvores e frutos regionais aqui como eu conhecia já a guavira eu tenho que tomar uma de guavira olha só que legal ó, aqui na taça de alambique, né? pra você sentir os aromas, ver as lágrimas da cachaça né? e poder provar aqui a sua cachaçinha de guavira pessoal, tô aqui na de Bonito e eu vou provar aqui, ó uma cachaçinha aqui de guavira aqui que é uma fruta regional aqui da região por sinal, é muito deliciosa e eu optei por tomar essa daqui, ó que é uma delusa quando eu chegar aqui não dá pra tomar com master, né? é isso muito boa aí ela tem o cheiro, assim o aroma mesmo de da guavira muito boa vale a pena aqui me conhecer e tomar uma cachaçinha aqui que é uma delícia aqui de guavira tem a cinta de guavira que me falou, né? é, temos sucupira o nó de cachorro que é uma flor de zíaco regional, né? que é o nosso viagra pantaneiro vixe, tem várias propriedades ah, e tem muito licorzinho também, ó você não quer aproveitar aí e provar o que? esse é o licor de clitória, né? que é aquele bem tradicional da loja da flor que nós produzimos esse é aquele que a gente mostrou da garrafa bem azulzinho aqui sem corante, viu? é natural eu tô provando isso daqui tem até um gelinho aqui isso esse licor pode ser servido com gelo e um toque de limão você gostaria de provar com um pouquinho de limão? pode colocar aqui vamos adicionar um pouquinho de limão pra dar um aroma diferente mas é muito bom, viu? eu acho que depois de 4 anos que eu tomei licor na idade, eu acho que hoje eu tô tomando licor aqui no Brasil vou pôr um toque de limão pra você repara, agora dá uma mexidinha nele porque ele muda o tom, ó ah, mudou o tom, ó olha como ficou tipo da cor de vinho, de uva ficou da cor de uva não tá mais aquele azul, ó mudou o tom exatamente vamos ver se ele adicionou algum gosto é coisa pouca, mas não mudou muito o gosto, não a flitória é uma flor básica junto com o ácido, né? o limão ele faz essa transformação e ainda você pode usar esses licores pra harmonizar num drink também num gin, né? você pode criar o seu drink também e o Júnior aqui vai... Júnior, né? sim o Júnior aqui vai deixar um convite pra você que vem conhecer Bonito eu queria mostrar não só passeios tipo assim, mostrar um pouco da gastronomia daqui de Bonito e a cachaça daqui também o Júnior vai fazer um convite pra você vir conhecer a loja aqui é isso aí, pessoal você que estiver vindo a Bonito não deixe de passar na de Bonito Cachaça é aqui que você vai encontrar produtos regionais, locais e levar esse mostruário da flora local pra sua família e pros seus amigos e lembrar depois da sua experiência aqui na nossa natureza, aqui na nossa cidade venham nos conhecer, aguardo vocês é isso aí fica esse convite e vem pra Bonito e se vir, use máscara até mais e até o próximo vídeo aí vou poder dar um tour aqui pela loja e mostrar pra vocês beleza? até mais até o próximo vídeo então pessoal, foi mais um vídeo aqui em Bonito espero que você tenha curtido aí se você gosta de cachaça, degustação você toma aqui uma cachaça e compra uma lembrancinha de amigo pra algum amigo aí pra algum parente aí quando você vir aqui é bonito, beleza? espero que você tenha curtido o vídeo aí deixa aquele like comenta aí e se inscreve no canal e até o próximo vídeo